Aí quer dizer que o governo recua e mantém a isenção para compras internacionais de até 50 dólares. E aí, lógico, é motivo para comemorar, rapaz, para fazer festa, solta fogos. Não, ao meu ver, não é bem por aí. E eu vou explicar melhor para vocês, depois da vinheta. Quando eu vi a manchete nos portais, falando que o governo volta atrás, que o governo recua, que agora sim, agora vai continuar do jeito que era, eu fui, lógico, analisar. Fui assistir as entrevistas lá com o ministro da Fazenda, o Haddad, para ver o que ele estava falando. E uma coisa que eu observei que me deixou um tanto quanto preocupado, triste, ou com aquela sensação de não felicidade, é que a todo momento ele fala, beleza, o governo vai manter a taxa de isenção lá de 50 dólares para compras de pessoa física para pessoa física. Ele sempre batendo nessa tecla, pessoa física para pessoa física, pessoa física para pessoa física. Aí, eu aqui pensando comigo mesmo, se o filho de uma égua está falando toda hora, esse negócio de físico para físico, físico para físico, físico para físico, ele está tirando da reta ali todas as lojas que a gente compra. É, meus amigos, isso lógico, é a visão que eu tenho, tá? Mas na minha visão, na minha ótica aqui, você pode ter uma visão diferente, a realidade pode ser outra, pode ser exatamente essa que eu vou falar agora. Shopee, Shen, AliExpress, Bingwood, seja lá qual for a loja internacional, eles não estão considerando pessoa física ali, não. Pessoa jurídica, eles estão entendendo que ali é uma loja, é uma negociação feita de lojista, de PJ, digamos assim, para CPF, para pessoa física. Então, vai taxar tudo. E por que, Gesiel? Se tu tá com esse pensamento aí, se for verdade mesmo, por que de acho eles viriam a público falar que vai manter a taxa de isenção? Tu tá é doido, macho. Não. Sabe por que eu não tô doido? O governo atual, a Receita Federal, a aduana, né, lá onde acontecem mesmo as taxações, lá em Curitiba e tudo, eles não têm, hoje, hoje, se eles quiserem taxar 100% das encomendas, de todos os pacotes que chegam, eles não conseguem, eles não têm mão de obra para isso, suficiente para isso. Eles não têm um sistema automatizado que consiga fazer isso. Eles não têm nada, assim, por mais que eles tentem, 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 não vão conseguir. E tava gerando, o próprio presidente, né, ele falou, o presidente Lula, ele falou que tá gerando muito burburinho, muito disse que me disse, eu não tô gostando disso, não. E aí, acalma os ânimos dessa galera, vai lá, vai, meu filho. Vai em público e diga que vai ficar do jeito que tá, só que de uma maneira, né, aquela coisa. Então, vieram a público e aí dão essa notícia, aí todo mundo fica feliz de novo, e se abraçando todo mundo, soltando fogo, tudo. Mas não é bem por aí, gente. Eles só realmente, ao meu ver, eles estão acalmando nossos ânimos, mas o plano é o mesmo. O plano é taxar 100% das compras internacionais. Só que aí vai dar tempo adequar o sistema, né, desenvolver, se é que não já tem, o sistema já quase pronto. E eles estão desenvolvendo isso, não é de agora não, tá, gente? Isso ele já vem, já vem de um tempo. A Receita Federal tá se arquitetando, se capacitando pra conseguir atender essa demanda absurda que a cada ano que passa só aumenta, só aumenta, só aumenta, só aumenta o número de pacotes. E tem um porém também, eles já estão conversando diretamente com as lojas. É tanto que ontem, hoje, acho que ontem, o AliExpress, o representante legal do AliExpress, veio, né, falar diretamente com eles, com o ministro lá e tal. O pessoal da Shopping mandou cartinha também, falando, é, rapaz, eu concordo, concordo com isso que vocês querem fazer. Tá certo, tem que taxar mesmo, né? Não tem jeito, gente. Eles não vão brigar com o governo, cara. Não vão, essas lojas não vão. Eles querem manter ali uma amizade, digamos assim, né? Uma relação, uma boa relação com os governantes. E beleza, tudo bem, tranquilo quanto a isso. Porque assim, como eu falei lá no outro vídeo, que a gente tava tanto quanto indignado, né, com os nervos à flor da pele, não é errado taxar, querer legalizar a importação, fazer um negócio bem feito, né, pra não ter essa concorrência desleal que eles tanto pregam. Cara, você compra um cabo USB, você compra um celular, você compra qualquer coisa, compra uma roupa lá na China, que custa um terço do que custa no Brasil e não tá pagando um real de imposto. Tudo bem, a gente entende que realmente existe uma discrepância muito grande, né, entre o comércio nacional pro internacional, digamos assim, esse tipo de importação. O que deixa a gente, e eu acredito que a maioria das pessoas um tanto quanto indignado, é esse valor de 60%, cara. É um tanto quanto abusivo. E aí muitos vão dizer, ah, José, mas lá fora é do mesmo jeito, o cara na Europa, lá nos Estados Unidos, taxam também, e bota é pra atorar. É, mas pelo que eu tive pesquisando, não achei uma resposta concreta, mas pelo que eu tive pesquisando, você tem um limite muito maior de produto pra importar, né, não é esses 50 dólares do Brasil, é tipo 800 dólares lá nos Estados Unidos, e quando você passa disso, você vai pagar algo em torno de 25%. Pelo que eu pesquisei, posso estar errado também, essa informação pode estar errada. Mas o problema é esse aí, o problema é os 60%, cara. Seria muito fácil, entre aspas, né, se eles reduzissem essa alíquota de 60%. Pra vocês terem uma ideia, a alíquota, né, a porcentagem máxima que uma pessoa física paga de imposto no Brasil, eu não sou, eu não entendo dessa parte de economia, tá, gente, mas eu sei que é 27%, e meio, é o teto, é o máximo que você vai pagar de imposto, independente de quanto você faturar, né, que você ganhar, que você negociar, pessoa física, gente, um CPF, tá ligado? Quando você passa disso, né, se você tá faturando demais e tal, já tá ganhando muito ali, geralmente a galera cai pro PJ, abre uma empresa, e aí você vai começar pagando, dependendo do regime da empresa, 6%, 7%, 8%, 10%, 15%, 16%, 20%, tá, pá, pá, dependendo pode chegar até muito mais do que isso, 30 e tantos por cento, empresa, tá? Então é isso, o que eles têm que fazer, ao meu ver, seria mexer nessa alíquota, quer taxar tudo, taxa essa desgraça aí, vai, vamos comprar um celular, taxa, vamos comprar o que aqui, esse canivete aqui lá no AliExpress, taxa também essa murrinha aí, mas melhora a taxa, rapaz, negócio de 60% é brutal, rapaz, é doído, dói, dói pra caramba. Por favor, me ajuda. Acho que tinha que mexer nessa alíquota aí, acho que melhoraria bastante, não geraria tanto indignação, tanto avoroço como foi gerado nesse primeiro momento, né, e eles vão fazer, a minha visão é essa, eles só acalmar os nossos ânimos pra ir desenvolvendo lá os mecanismos internos pra botar, pra taxar 100%, quer nem saber quem botou o Bob em careca não. E já tô conversando com as empresas, provavelmente já vão implantar um sistema integrado a essas lojas, aonde a gente vai lá, por exemplo, comprar, aí vai comprar o Redmi Note 12, quanto é? Ah, 900 reais, beleza. Não, mil contas, vamos botar mil contas, fica mais fácil fazer a conta. Mil reais o Redmi Note 12 lá no AliExpress, beleza. Frete, Gazeal, quanto é? Zero. Geralmente o AliExpress dá frete grátis. E o imposto? 60% em cima de mil pontos. Então, ao invés de ser mil reais esse celular lá no AliExpress, já direto na hora de você fazer o pagamento, já vai ser cobrado lá os 60%, vai sair por mil e seiscentos reais, ele já vai sair taxado de lá, da loja. Então ele vai passar direto lá na alfândega. É bom? É bom porque vai agilizar o processo, né, isso é fato. Só que, né, os 60% é o que mata, é o que realmente vai deixar desinteressante pra caramba, uma grande maioria dos produtos. E tem produtos que a gente nem acha no Brasil facilmente, né, que realmente a gente tem que importar, tem modelos de celulares, tem... Cara, não é só de celular, eu falo muito de celular aqui no canal, mas qualquer coisa, componentes, eletrônicos, tem muita coisa que a gente não encontra facilmente aqui no Brasil. E lá na China, cara, você bota aí no AliExpress e pum, aparece umas centenas de opções pra você importar. Então é isso, gente, a minha visão é essa. Eles só quiseram nos acalmar, mas o fumo vai continuar entrando, mais cedo ou mais tarde. Agora só prolongou um pouquinho. Mas aí muitos de vocês vão me perguntar, Gesiel, macho, então já que vai prolongar o processo aí, vou importar, macho, o celular que eu tava de olho. Posso importar? Olha, eu confesso pra vocês que eu não recomendo, tá? Smartphone não está passando, pelo menos os meus não passaram mais nenhum de uns dois, três meses atrás pra cá. Tá mais difícil do que perna de cobra, gente, é sério. Posso até mostrar um print aqui do meu muambeto, mas eu mostrei no vídeo anterior. O único celular que eu ainda tinha pra chegar, pra decidir se ia receber ou não, era o Xiaomi 13 Lite. Esse aí que vocês estão vendo no print. E olha aí, eu tive que recusar, porque a taxa dele veio incríveis, mais de 4 mil reais. E não, não vou pagar uma taxa dessa, porque considerando o valor do produto, com a taxa, meu irmão, eu compro dois. Compro dois aqui no Brasil ainda, porque já tem o Xiaomi 13 Lite aqui na Amazon, já diretamente no Brasil, sem taxa, sem nada. Inclusive, pra quem quer comprar smartphone, Xiaomi e tal, não tá encontrando aí, não tá querendo, na verdade, importar da China, tem o link aqui na descrição pra Amazon Brasil, que é uma loja que eu recomendo demais, que você pode parcelar sem juros, tem toda a segurança, se der algum problema e tal, não chegar aí, você tem a quem recorrer, né? Não é qualquer loja de esquina aí que você pode levar um golpe, tá? Então, eu sempre recomendo a Amazon pra comprar a Xiaomi, é um dos melhores lugares que tem no Brasil. Então é isso, gente. Não tem boquinha, não. Não tem boquinha de jeito nenhum. Não importa se é a direita, se é a esquerda. O brasileiro só leva no centro. Brincadeiras à parte, o assunto é sério. E coloque aí nos comentários o que é que você pensa a respeito. Concorda comigo? Discorda? Vamos conversando por aí sempre civilizadamente. Quase não sai a palavra. Civilizadamente. Valeu, gente. Forte abraço pra vocês. Tudo de bom. Tchau!